Olá, meus sofitos! Eu sou a Michele e sejam bem-vindos a mais um Diário de uma Trans! O vídeo de hoje, ele é um vídeo bem rapidinho, mas é um vídeo que várias pessoas que convivem comigo me pediram pra fazer. O vídeo de hoje vai ser sobre 10 perguntinhas ou afirmações que você não faz para pessoas trans. Então, vamos lá! Essa pergunta é uma pergunta que vem bastante. Quando você era homem, mulher, pontinhos, e aí você adiciona qualquer coisa. Pessoas trans nunca foram o gênero que foram designadas. Elas sempre foram trans e levou um tempo pra que elas pudessem se entender e se aceitar e aí sim fazer a sua transição. Então, jamais pergunta pra uma pessoa trans quando você era homem, no meu caso, ou quando você era mulher, no caso pra um homem trans. Então, no meu caso, sim, eu sou gay demais, mas gay depois da transição. Porque como eu saio com mulheres, eu sou uma mulher trans homossexual. Então, sim, eu sou gay, mas não esse gay que você tá colocando, ou que você pode estar colocando. Então, eu nunca fui um homem gay, até porque eu nunca fui homem, mas depois da transição, a sociedade me entende como uma mulher homossexual. Não sei, você é? Essa pergunta provavelmente é a mais inapropriada que qualquer pessoa pode fazer. Porque pense assim, se toda vez que a pessoa for falar com você, ela tiver liberdade de tipo assim, Ai, você já operou sua barriga? Porque você tá meio gordinha, né? Ou, ai, você podia botar peito. Nós viveremos primeiro na sociedade mais honesta de todas, porque todo mundo ia estar falando um monte de besteira, uma na cara da outra. Mas também seria uma coisa tipo, nossa, invasão de privacidade total. E na verdade é isso. Não interessa pra você, ou pra qualquer pessoa, se a pessoa trans é operada ou não. Cabe só a ela, ou quem convive com ela na intimidade, se ela quiser compartilhar. Se não, é assunto dela. Crossdresser é um termo utilizado pra uma fantasia sexual. Então, basicamente, ser crossdresser seria ser um homem ou uma mulher que, pra viver suas fantasias sexuais, se veste com as roupas que são lidas como do outro gênero. Então, um homem usando lingerie, uma mulher usando roupas masculinas, enfim. Isso é crossdresser, é fazer uma troca das vestimentas pro gênero oposto. Detalhe, essa questão de vestimentas de gênero é determinada pela sociedade. Porque, na verdade, não existe roupa de homem ou de mulher. Existe roupa. Mas a sociedade é que define. Isso é roupa de homem, isso é roupa de mulher. E a gente só aceita, né? De novo, quase relacionado com a primeira pergunta. Pessoas trans não viram trans. Pessoas trans nascem trans. A grande questão é que o ponto em que elas se assumem é visto como você virou trans. Mesma coisa quando falam você virou gay. Não, a pessoa nasceu assim. Então, assim, ó. Uma pessoa não vira trans. Ela nasce trans. E ao nascer trans, ela tem uma fase em que ela precisa se entender, se descobrir, se aceitar. E aí, como eu falei num vídeo anterior, decidir se vai transicionar ou não. O banheiro que eu uso é o banheiro do meu gênero. O meu gênero é feminino. Eu uso o banheiro feminino. No entanto, eu sou uma pessoa que defende muito a existência de banheiros sem gênero. Por que isso? Existem pessoas que são trans não binárias. Que basicamente não se identificam em nenhum dos prismas de gênero binários definidos pela sociedade. Masculino ou feminino. E basicamente se gera um problema quando essas pessoas precisam ir no banheiro. Porque se elas não se identificam com nenhum gênero, qual é o banheiro correto pra elas? É um banheiro sem gênero. Que é o banheiro correto pra todo mundo. Mas eu entendo que existe, principalmente em locais públicos, a grande dificuldade de se ter um banheiro sem gênero devido ao assédio que mulheres sofrem já na rua. Eu transo da mesma maneira que qualquer outra mulher transa. Essa pergunta tem dois problemas. Um, por que você presumiria que seria temporário se é uma decisão minha, é uma coisa minha? Eu decidi, aos 35 anos, fazer uma transição. Não é temporário. Mas existem alguns casos de pessoas que transicionaram e destransicionaram. Eu nunca fui muito a fundo nisso pra estudar, pra ler exatamente, porque os casos são tão raros que eu não sei o que aconteceu lá. Então assim, em linhas gerais, a esmagadora maioria de pessoas trans, quando transiciona, se torna muito mais feliz. E olha, dizer que uma mulher trans se parece muito homem, ou dizer que um homem trans se parece muito mulher, é muito ofensivo pelo seguinte detalhe. Você tá fazendo uma leitura de signos de expressão de gênero que são determinados pela sociedade, que é machista. E você tá atribuindo a essa pessoa um estereótipo de gênero pelo que você enxerga. Você já perguntou pra ela o que ela é? Mais fácil, né? Não, eu não sou uma drag queen. Mas eu poderia ser. Drag queen é uma expressão artística que pode ser feita por basicamente qualquer pessoa de qualquer gênero, de qualquer orientação sexual que isso não influencia. Uma drag queen é uma artista, é uma performer, é alguém que sobe no palco pra fazer stand-up, pra cantar, pra dançar, enfim, pra N coisas. Mas drag queen nada mais é que uma expressão de arte. Essa é a pior pergunta que você pode fazer. O meu nome de verdade é Michelle. E o nome de verdade de qualquer pessoa trans é o nome que ela escolheu pra representá-la. A gente tem a necessidade de querer descobrir o nome de registro da pessoa, o nome de registro civil da pessoa, que é aquele nome que a gente ganha que os pais vão lá e registram no cartório. Esse nome, ele tem uma ligação com o gênero designado. E por isso, normalmente, ele não nos representa. Se o seu gênero designado é diferente e é inadequado em relação ao gênero que você assume, então aquele nome que é associado com o gênero designado não vai te representar. Respondendo a pergunta, meu nome é Michelle. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi vídeo sobre 10 perguntinhas ou colocações que você não faz pra pessoas trans. Eu queria lembrar vocês que os vídeos vão estar saindo terças e sextas, às 19h30. E na próxima semana, os vídeos vão estar saindo da Filadélfia, onde eu vou estar participando de um evento de diversidade, falando sobre a minha história, sobre a minha transição e sobre a realidade de ser uma pessoa trans no Brasil e dentro do ambiente corporativo. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta no vídeo. Você pode deixar deslike também, porque feedbacks são muito importantes e eu vou estar acompanhando e tentando responder a todas as perguntas e a todos os feedbacks. Compartilha com seus amigos o vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um bom restinho de semana, um ótimo final de semana e um beijo da Mi. Tchau, tchau.